Em suas redes sociais, a deputada federal Jaqueline Cassol, do Progressistas, e o marido dela, o advogado Luiz Paulo Batista, secretário-geral do Progressistas em Rondônia, anunciaram que a parlamentar testou positivo para a Covid-19. As postagens foram feitas na quinta-feira, dia 26. Em entrevista ao site Folha do Sul Online de Vilhena, o doutor Luiz Paulo contou que, mesmo sem apresentar sintomas, Jaqueline Cassol tem feito exames. E ontem à tarde, na Câmara dos Deputados, o teste dela deu positivo. O advogado que testou negativo explicou que a divulgação pública do contágio de Jaqueline Cassol pelo novo coronavírus foi feita em virtude do contato dela com um grande número de pessoas em Brasília e em cidades do estado de Rondônia. Luiz Paulo argumentou que Jaqueline Cassol começará a fazer o tratamento à base de azitromicina e outros medicamentos e ficará isolada pelo período recomendado por médicos. Ele também cumprirá a quarentena. Luiz Paulo argumentou que Jaqueline Cassol tem feito o tratamento à base de azitromicina e outros medicamentos. Luiz Paulo argumentou que Jaqueline Cassol tem feito o tratamento à base de azitromicina e outros medicamentos. Luiz Paulo argumentou que Jaqueline Cassol tem feito o tratamento à base de azitromicina e outros medicamentos.